O Homem Trabalha No coração traz a mulher que ama e que sempre amará Aquela cara bonita e aquele corpo divino que lhe nunca esquecerá Eu sei, eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar Já corri o mundo e não encontro outro igual com quem eu queira ficar A mais formosa, a mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar Eu sei, eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar Já corri o mundo e não encontro outro igual com quem eu queira ficar A mais formosa, a mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar É no inverno que no meu peito a maior solidão E essa tormenta de ter que esperar o agosto em Portugal Na minha oração peço ao Senhor o milagre de voltar E olhar essa cara bonita e esse corpo divino que eu nunca esquecerei Eu sei, eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar Já corri o mundo e não encontro outro igual com quem eu queira ficar A mais formosa, a mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar Eu sei, eu sei, essa linda portuguesa com quem eu quero casar Já corri o mundo e não encontro outro igual com quem eu queira ficar A mais formosa, a mais gostosa das mulheres que Deus pôde criar Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar para te abraçar Ai, que lindo o nosso marante! Filipe Lopes, olha!